A CIDADE NO BRASIL 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 e pra você que está aqui pela primeira vez nos acompanhando, você também é muito bem-vindo, que você possa entregar tudo que você tem a Deus nesse momento eu te convido a fechar os olhos pra fazermos uma breve oração Senhor nosso Deus nosso Pai nós te pedimos para que seja o nosso único Senhor nessa noite de adoração a ti trazemos tudo o que somos e o que temos e pedimos para que o Senhor conforte o nosso coração, em nome de Jesus amém o Salmo 57 verso 1 diz, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, pois em ti procuro segurança na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo o meu coração está firme ó Deus, bem firme por isso eu cantarei hinos em teu louvor, com essa certeza eu te convido a cantar junto com a gente e a declarar que ele sempre será o nosso Salvador Música Música Todos necessitam de um amor perfeito todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva Cristo morre as montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre autor da salvação Jesus Jesus a morte venceu sobre a morte venceu Música Música Receitas com meus medos falhas e temores enche o meu viver a minha vida a minha vida a minha vida entrego pra seguir teus passos a ti me rendo todo o seu coração recalque a Deus Cristo ele pode mover montanhas Cristo move as montanhas e tem poder tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu sobre a morte venceu eu posso ao mundo ver brilhar a luz cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo posso ao mundo ver brilhar a luz cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu sobre a morte venceu posso ao mundo ver brilhar a luz cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo posso ao mundo ver brilhar a luz cantamos para a glória do Senhor Jesus amém se reconhecemos que ele ele é o nosso refúgio não devemos esquecer que esse reconhecimento vem dele se nós pedimos pra Deus pra que ele seja abrigo pra que ele seja abraço devemos lembrar que ele é o abraço ele é o abrigo aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao Senhor meu refúgio fortaleza o Deus em quem eu sempre confio nem o laço nem veneno ou flecha vão me atingir pois eu me escondo em ti e tu me cobrirás com tuas penas sob tuas asas estarei seguro a tua fidelidade é meu escudo e tu me cobrirás com tuas penas sob tuas asas estarei seguro a tua fidelidade é meu escudo meu refúgio fortaleza o Deus em quem eu sempre confio é que fale com o coração nem o laço nem veneno ou flecha vão me atingir pois eu me escondo mil podem cair ao meu lado e dez mil à minha direita pelo Senhor eu ficarei em pé e praga nenhuma nem mal chegarão a minha tenda o meu Senhor é minha salvação meu refúgio fortaleza o Deus o Deus em quem eu sempre confio declare nem o laço nem veneno ou flecha vão me atingir pois eu me escondo em ti ao declarar isso lembre-se que Deus nunca te abandona nem nenhum livro pode resolver o problema da dor mesmo assim devemos aprender diante a terra do sofrimento se os cristãos tem uma boa nova pra compartilhar alguma mensagem de esperança ou conforto para um mundo ferido e talvez conturbado essa boa nova e essa mensagem devem começar hoje e ela começa com a paz não tem uma maneira diferente melhor do que pregar sobre o aprendizado do sofrimento a não ser pela paz a música que nós vamos louvar nesse momento fala sobre isso e eu te convido a cantar com o coração declarando que em Deus e em paz nós podemos passar por todas as coisas entrega teu busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz o homem sonha as glórias do progresso mas anda velozmente para trás só Deus só Deus concede a glória verdadeira só nele a vida tem real valor é ele quem promete o mundo novo sem medo sem tristeza e sem rancor a glória dessa terra é passageira a vida passa e tudo que ela traz não temo o futuro pois tem o Deus comigo pode cair ele fará ele fará é esse o sucesso verdadeiro estar no mundo mais em Deus confiar a glória a glória dessa terra é passageira a glória a glória a glória a glória que é o primeiro mundo estou em paz Convido a você, aonde você estiver A fechar seus olhos, se for do seu costume Mas a participar dessa oração Querido Deus e Pai Eterno Obrigado pelo teu cuidado A despeito de tudo que estamos vivendo Obrigado porque o Senhor Na entrada do sábado Para aqueles que compreendem que esse dia é um dia especial O Senhor acalma o coração Tranquiliza a mente E nos leva pra pertinho de ti Obrigado Senhor pelo Unaspe que Mesmo com tudo que está acontecendo Continua cuidando Continua insistindo Continua falando o teu amor Abrindo as suas portas Pra sala de aulas Pra salas de aulas de uma maneira Completamente diferente Do que é o nosso costume Mas fazendo isso com a tua benção Obrigado porque as nossas atividades Continuaram A despeito de tudo que está acontecendo Porque nós aqui Fazemos o que o Senhor tem nos pedido Continua abençoando Nosso tricamp Abençoando o Unaspe Abençoando todos os nossos alunos Que nos assistem agora E também nossos amigos Ex-alunos Familiares E pessoas que admiram E sonham também estudar aqui Que a mensagem de hoje Baseada no Salmo 91 Possa nos levar Para uma compreensão mais ampla Do teu amor sobre nós Em teu nome Nós te louvamos Amém A você que está nos acompanhando O Unaspe Seja no quarto Seja em algum lugar Do país Da América do Sul Melhor dizer do mundo Um abraço para você Débora Que deve estar chegando Ou já chegou né Débora Na Tailândia A gente vai sentir Saudade Que bom que você está aqui conosco A você que está junto conosco Seja bem-vindo Abra sua Bíblia no Salmo 91 Esse Salmo é um Salmo conhecido Na maioria das pessoas E eu confesso a vocês Que foi uma gostosa experiência Estudá-lo nesses últimos dias Mas antes de ler o texto E antes de qualquer Outro tipo de fala Eu quero fazer uma pergunta para você Qual é a sua experiência com o Salmo 91? Esse é um texto conhecido De muita gente Cristãos e não cristãos Pessoas que a admiram E recitam ele Em momentos de crise E com certeza É bem provável Que você que está nos assistindo hoje Deve ter pensado assim Eu amo esse Salmo Eu tenho uma história com esse Salmo Que bacana Que hoje a gente vai poder rever esse Salmo Porque ele tem tudo a ver com o momento E quando eu estava pensando num sermão E pensando como é que eu iria apresentá-lo Eu fiz uma experiência bem gostosa Que foi ir para o meu Instagram E perguntar para as pessoas Qual era a relação delas com o Salmo E cada história Uma mais linda do que a outra Chegou no meu celular Mais uma eu quero dividir com vocês Uma aluna chamada Kelly Aluna nossa aqui Ela é novata E ela mandou um textozinho Um pouco grande Mas muito precioso E eu quero compartilhar com vocês Da experiência dela com o Salmo 91 A Kelly diz assim Estou mandando aqui Porque aquela caixinha Aquela que a gente coloca nos stories Ela é muito limitada Mas esse Salmo é um alento na minha alma Quando eu fui para o NASP Deixei minha avó aqui sozinha em casa E estando no NASP Preocupada com ela A minha mente logo se voltava para esse Salmo E eu sentia alguém me dizer Eu sou o teu refúgio E fortaleza Confie em mim Nenhum mal chegará à tua tenda Porque aos meus anjos Eu dou ordem ao teu respeito Para que te proteja Você e os seus Vida longa lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação Tive essa experiência muito forte com Deus Ele sempre me dando certeza Que estaria comigo Que por maior que fosse o meu medo Pelos meus que ficaram aqui na Paraíba Ele estava me guardando E que o propósito dele na minha vida No NASP É lindo Bonito, não é? Aí ela continua dizendo assim Eu choro Fico arrepiada Toda vez que eu lembro disso Quando também fiquei preocupada Com a minha família Por causa da pandemia Quando eu vim para casa E fiquei com medo de pegar O Covid-19 No retorno para Paraíba No aeroporto Em todos esses momentos Minha mente se remetia Automaticamente Ao Salmo 91 É o capítulo preferido Da minha avó Sabe? Se eu abrisse aqui E você pode depois colocar Nas nossas mídias Como é que foi sua experiência Com o Salmo 91 Você vai perceber Que muita gente Se empolga com esse texto Ele é motivo de motivação Ele é motivo de direcionamento De como se portar com Deus A respeito da fidelidade Ele é um Salmo poderoso Muito poderoso Eu posso dizer que esse Salmo Ele é quase mágico Porque as pessoas Têm uma relação com ele Até mística Quantas vezes você não foi Numa casa de uma pessoa Entrando na casa Um cristão contemporâneo Moderno Ou até não cristão Uma pessoa que tem a Bíblia Como um amuleto E você encontrou Na sala Muitas vezes Num lugar estratégico A Bíblia aberta Com o Salmo 91 Exposto para as pessoas Eu já vi isso Em um escritório De uma pessoa Que nem acreditava em Deus Mas ele dizia assim Faz bem É bom deixar esse Salmo Colocado desse jeito Vai que dá sorte Entende o que eu estou dizendo? Essa dinâmica De você colocar ele Como um amuleto Um dia Um aluno aqui Que estuda teologia O Brau Um dia não Hoje Na hora do almoço O Brau me encontrou E falou assim E aí pastor Salmo 91 Eu falei Salmo 91 Ele disse Olha os judeus Dizem que esse Salmo É o Salmo Amuleto Por conta das promessas Que o Salmo diz Quando eu comecei A estudar ele Eu tive que fazer A mesma pergunta Que eu estou fazendo Para você agora Para mim Qual é a relação Que eu tenho Com o Salmo 91 Como é que ele Fala ao meu coração E esses dias Que se passaram Desde o momento Que eu decidi pregar O Salmo Eu comecei A me perguntar Como é que o Salmo 91 Falava para mim Qual era a minha história Com ele E para mim Foi bem revelador Porque Eu percebi Que eu não tenho História com o Salmo 91 Eu não estou dizendo Que eu sou superior Que nunca precisei Do Salmo Ou que eu estou Distante de Deus E nunca perceber Que o Salmo é especial Eu só nunca tive Uma relação especial E íntima com o Salmo De gastar tempo Lendo, estudando Pesquisando E tornando esse Salmo O Salmo do coração Eu sempre tive Uma relação com o Salmo 23 Mas não com o Salmo 91 E aí Percebendo isso Eu fiz O exercício gostoso Eu decidi Que nessa semana Eu iria ler o Salmo Todos os dias De manhã De tarde E de noite E todos os dias Eu li o Salmo De manhã De tarde De noite Li ele em várias versões De Bíblias Li ele Na Bíblia online Li ele na Bíblia Que é essa Que eu vou utilizar Hoje com vocês E fui lendo E toda vez Que eu terminava de ler Eu ficava impressionado Quanta coisa impactante Linda tem o Salmo O Salmo ele tem Promessas inacreditáveis E eu terminava de ler E pensava assim comigo Caramba Como é que eu nunca Me relacionei com esse Salmo Como é que eu nunca Tive pedaços dele Em minha memória Para poder guardar No coração E usá-lo Em momentos de crise Como é que eu não trouxe Esse Salmo Para mais perto de mim Por isso Hoje Nessa breve introdução Que eu chamo sua atenção Sobre o Salmo 91 E a sua experiência com ele Eu quero fazer a mesma coisa Que eu fiz Todos os dias Nessa semana Ler o Salmo com você Salmo 91 Utilizando uma Bíblia De linguagem Bem contemporânea E simples Porque eu acho Que vai conseguir Trazer para nós Nesse momento A percepção Como é um Salmo precioso Versículo 1 Você Que se senta Na presença Do Deus Altíssimo E passa A noite A sombra Do Todo Poderoso Diga assim Deus Tu és meu refúgio Confio em ti Estou seguro Isso mesmo Ele protege você Das armadilhas E o defende Dos perigos mortais Seus enormes braços Estendidos São como escudos Atrás dele Você está seguro Eles evitarão Que você seja ferido Não precisará Ter medo de nada Nem de assalto de noite Nem da flecha voando de dia Nem da doença Que ronda pela escuridão Nem do desastre Que enrompe ao meio dia Ainda que outros morram A sua volta E caiam por todos os lados Você não vai sofrer Nenhum arranhão Você será protegido E de longe verá Os ímpios Serem punidos Sim Porque o Eterno É seu refúgio O Deus Altíssimo Seu abrigo O mal não conseguirá Chegar perto de você A iniquidade Não passará da porta Ele ordenou aos seus anjos Que o guardem Para onde quer que você vá Se você tropeçar Eles vão te segurar O trabalho deles É evitar Que você caia Você caminhará Tranquilo entre leões E cobras Pisará neles E nada acontecerá Se você se apegar a mim Para salvar a vida Diz o Eterno Tirarei você De qualquer problema Se você aprender a confiar em mim Cuidarei de você Como ninguém É só me chamar Eu respondo Ficarei ao seu lado Nas horas ruins Resgatarei você E depois darei uma festa Em sua honra Eu apresentarei Com uma vida longa O presentearei Com uma vida longa E você Já você Mostrarei A minha salvação É demais É sensacional Quando eu peguei o texto E lia Todo dia Duas, três, quatro vezes E eu fui observando A quantidade de promessas Que existem nos salmos E eu entendi Porque muitas pessoas São apaixonadas E colocam esse salmo Como algo precioso Eu até relacionei aqui O texto diz Protege de armadilhas Defende dos perigos mortais Traz segurança Você nunca será ferido E nem terá necessidade De sentir medo Por assalto de madrugada Guerras Que são as flechas do dia Doenças que não podemos ver É, bem propício Desastres naturais Noites Ou melhor Mortes ao redor Muitas mortes Dez mil de um lado Mil do outro lado Contemplará seguro A desgraça do ímpio Você tem anjos especiais Para te guardar E o texto ainda tem um negócio Que eu achei fantástico O salmista descreve assim E ele coloca de uma maneira poética Você vai andar entre leões E pisar em serpentes E nada disso Vai te machucar Sempre que você chamar Deus vai vir Você vai ter vida longa E você vai ter uma visão completa Da salvação de Deus Tremendo É inacreditável Talvez eu nunca tenha percebido isso E talvez agora eu lendo E dando destaque Você que está assistindo Você que é nosso aluno aqui Que está em algum canto Com sua família assistindo Nosso culto Você está pensando É verdade Eu não tinha parado para pensar É muita bênção Em um pequeno pedaço da Bíblia Muita bênção Proporcionada àqueles Que estão buscando a Deus E todas as vezes Que eu lia o salmo Eu pensava assim Gente Quanta coisa boa Eu quero ter para mim Eu não fiquei só impactado Com a quantidade de bênçãos Eu fiquei impactado também Com o desejo que eu tinha De receber todas elas Na minha vida Porque sinceramente Eu fiquei pensando assim Eu quero Poder andar entre os leões E pisar em serpentes E nada acontecer comigo Mas eu quero mais ainda Poder dormir na minha casa De janelas abertas À noite Em qualquer lugar E nenhum assaltante entrar Eu quero poder ter problemas Assim Diversos E ficar tranquilo Porque eu sei Que Deus vai cuidar de mim Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa construção do salmo Faz a gente desejar muito Muito ele Só que Tem algum problema aqui Sabe? Eu fiquei observando o salmo E fiquei me questionando Por que eu não recebo tudo isso? E para mim esse é o problema Eu não sei quantos de vocês Leiram o salmo 91 na vida E falaram assim Ei, peraí Por que eu não estou recebendo isso? Por que eu não estou recebendo Todas essas bênçãos Que estão sendo descritas? Sabe? Em tempos Tão desafiadores Como os que estamos vivendo agora E Para você Que é aluno do NASP Você nunca viveu Um momento como esse Você nunca teve Na sua geração Um momento no qual Todos se assombraram E se esconderam Dentro de suas casas Porque o risco De contaminação Era muito grande Em momentos como esse De pandemia De perda de empregos Em massa De insegurança Vulnerabilidade Isso que está incomodando O meu coração E o seu coração O coração do teu pai O coração da tua mãe O coração da comunidade Que nos cerca Sabe? Todos nós estamos apreensivos E quando a gente pega Um salmo como esse Como o salmo 91 E lê o que eu acabei de ler E descrever Como eu acabei de escrever As bênçãos E olhamos ao redor Tudo o que está acontecendo A pergunta que cabe Nós fazermos Vem cá Quem é que recebe essa bênção? Por que nós Não estamos recebendo Essa bênção? Será que lá na Itália A gente não tem pessoas fiéis? Será que lá na China A gente não tem pessoas fiéis a Deus? Pergunta simples O texto tem que responder Quem é que recebe Essas bênçãos? Versículo 1 e 2 diz Você que se senta Na presença do Deus Altíssimo Passa a noite À sombra do Todo-Poderoso Diga assim Deus Tu és o meu refúgio Eu confio em ti Eu estou seguro As pessoas Que recebem essa bênção São pessoas que sentam Perto de Deus São pessoas que colocam As palavras de Deus no coração São pessoas que se apegam Às palavras de Deus Ou seja Gente que é íntimo de Deus Gente que é próximo dele Que conhece o que ele quer Que sabe conversar com ele Que sabe dialogar com o Pai Gente que está íntimo dele Conhece alguém assim? Tem alguém que está assistindo a gente Que é assim? Mas que está com um familiar doente? Tem alguém que faz tudo isso Que o Pai A Mãe São homens de Deus Que cuidam das coisas da igreja Que devolvem dismos Ofertas Que vão para casa do Senhor Dão estudos bíblicos Fazem tudo certinho Inclusive um exemplo dentro de casa Mas está com o coração Apertado Preocupado Se irá ter condição De arcar com seus compromissos financeiros De um momento tão complicado Economicamente no mundo Respira A gente foi bem na ferida direto Respira um pouco Relaxa no sofá da sua casa Onde você estiver assistindo No seu quarto Respira um pouco Alguma coisa nesse texto Não se conecta Todas as vezes que eu fui lendo Eu fui lendo Eu fui lendo Eu fui lendo E eu me encantava E eu queria mais Eu queria essas bênçãos para mim Eu percebi que alguma coisa Não se conectava Porque são bênçãos tão perfeitas Tão preciosas Que não podem ser bênçãos Não percebidas Não absorvidas por nós Quando eu fui pensando nisso Eu fui lembrando dos discípulos Dá uma olhada em Estêvão Pense em Estêvão Estêvão foi um homem Que quando estava sendo apedrejado Deus ilumina o personagem Destaca a relação que ele tem com Estêvão Mas Estêvão morre Dá uma olhada nos discípulos de Jesus Quantos deles tiveram mortes violentas E eram homens consagrados O próprio apóstolo Paulo Escreveu um texto da Bíblia Um camarada fantástico Que nos ajudou a compreender a graça E morre decapitado Ninguém nem sabe onde está o corpo Não pode ser o mesmo texto De 91 Do Salmo 91 Com as nossas realidades Que a gente vê dos discípulos O próprio João Batista Que Jesus disse Que nascido de mulher Não houve homem igual E o próprio Cristo O texto Ele revoga Ou melhor Ele apresenta tantas bênçãos Mas quando eu coloco o texto Em relação aos historiadores Ou melhor Em relação aos personagens da Bíblia Eu não encontro a mesma A mesma singularidade A mesma proximidade E se a gente for olhar Para a nossa própria vida A gente vai perceber Que também é assim Na minha própria experiência É assim Alguns anos atrás Eu era pastor Em uma cidade Pequena No interior do Mato Grosso do Sul Local que eu aprendi A ser pastor Um nome diferente Quer dizer Rio estreito Na língua terena Aqui da UANA Ali naquele lugar Com 35 mil habitantes Eu aprendi a ser pastor Eu tinha um irmão Um dos meus anciões Irmão Afonso Ele me ensinou A dar estudos bíblicos Ele só me botava em cilada Quando eu saia Para estudar a Bíblia Com alguém Ele fazia as perguntas Mais capriciosas Lembrando Aí do programa Do Novo Tempo E aí Depois eu tentava ali Explicando para um canto Explicando para o outro Eu chamei Afonso E disse Afonso vem cá Me conta Você está querendo Me prejudicar? Afonso sorriu para mim Falou assim Não pastor Estou te preparando Você tem condição De ser o melhor pastor Aquele lugar Eu me apaixonei Eu amei ser pastor Em Aqui da UANA Lá eu casei Com a minha esposa Milena E a gente foi muito feliz A gente tem lembranças Assim memoráveis Desse período Porque a nossa primeira cama Custou 300 reais A gente chamava ela De fronteira Porque Como ela era muito barata E era o que a gente Podia comprar na época Então o peso da Milena Foi criando um buraco De um lado E o meu peso E eu pesava 67 quilos Foi criando um buraco Do outro lado E foi criando um muro Entre a gente Mas era aquilo Era o começo da nossa vida E a gente estava feliz por isso Eu lembro que ali Por volta do segundo Por terceiro ano No período do acampamento De carnaval A gente foi para um local Chamado Canaã Um lugar lindo De águas cristalinas E chegando lá Minha esposa desejou Voltar para casa Coisa de 300 quilômetros Eu a levei E quando eu voltei de volta Ao acampamento Eu recebi uma ligação dela Pedindo para eu voltar Antes de contar Por que eu tive que voltar Deixa eu explicar algo para vocês O sonho da Milena Sempre foi ser mãe Ela estava mais preocupada Em ser mãe Do que casar Desde pequenininho Ela construiu essa ideia Da maternidade De querer ser mãe De ter uma criança De poder amamentar Essa criança Desenvolver Todo o processo Que toda mulher sonha Ou a maioria Compreendendo esse sentimento dela Você vai entender Por que eu estou dizendo Que esse Salmo 91 Eu não posso dizer Que se aplicou 100% No momento que eu estava Sendo muito fiel Ela me ligou Dizendo Volta para casa Que eu tive Um início de aborto Eu saí do local Que estava 300 quilômetros Fui em direção A cidade Havia uma cheia Naquele período Eu tive que atravessar Para chegar em casa Não de carro Mas de barco Porque não podia Se chegar ao local Como de maneira comum A gente descobriu Que havia possibilidade De eu ser pai De gêmeos Dois sacos gestacionais Não foi para frente Milena fez a primeira Curetagem A partir daí Nós passamos Por vários momentos Mais de 400 injeções Que eu apliquei nela De um remédio Chamado Clexane Porque nós descobrimos Nesse processo De três anos Que a minha esposa Tinha trombofilia Milena não fez Só uma curetagem Milena não fez Só um exame Eu lembro Que duas coisas Me marcaram muito Nesse período Um dia após Ela ter feito A outra curetagem De madrugada Ela dormindo Sonhando Ela dizia assim Tadinho deles Tadinho Tadinho deles Ela estava falando Daquilo que ela tinha perdido Que nós tínhamos perdido Eu lembro que Ela dormindo ainda Eu coloquei a mão sobre ela E pedi a Deus Que cuidasse Da minha esposa Naquela época A gente comprou O cachorro A gente fez viagens A gente tentou De tudo Para tentar Desfocar Uma outra frase Que ela falou Que marcou muito A gente assistiu No programa de televisão E mostrou Uma daquelas Cenas Daquelas meninas Que vão para o baile funk Com 12, 13 anos E engravidam A gente estava ali Por volta do segundo Para o terceiro ano E eu lembro que Milena falou assim Não é justo E eu olhei para ela E falei assim O que não é justo Ela falou assim Que essas meninas Que não tem condição Que não podem cuidar Que talvez não tiveram O desejo que eu tenho Elas tenham filhos E eu não Quando eu olho O Salmo 91 E vejo toda a bênção Que Deus dá Aqueles que são fiéis E olhando o meu início De ministério Trabalhando Tendendo mais de nove igrejas Com índios Para lá e para cima De uma esposa Que era gerente de banco Que largou a carreira Para casar comigo Lá no interior Do Mato Grosso do Sul No começo do Pantanal Eu não consigo ver isso aqui Porque nós estamos Sendo fiéis Quando eu olho Para João Eu vejo João Sendo fiel Quando eu olho Para Paulo Eu vejo Paulo Sendo fiel Está entendendo O que eu estou dizendo E quando a gente Olha para os fiéis E olha para o texto A gente fala assim Não tem alguma coisa errada Não pode ser assim Como é que a gente Conecta isso Agora mesmo Você que está assistindo A gente Você está sendo fiel Eu tenho certeza Que há pessoas Sendo fiéis Aqui no Brasil E estão passando Por dificuldades Que nunca imaginaram Passar Eu tenho certeza Que há pessoas Fieis na Itália Eu tenho certeza Que há pessoas Fieis na China Nos Estados Unidos Em todos os lugares Há pessoas fiéis Que estão sofrendo com isso Não está certo isso Não bate E machuca Ler o texto Quando nós Não recebemos a benção Cadê o caminhar Entre leões E serpentes venenosas Há duas maneiras E depois de passar A semana estudando E conversando Com um grupo de teólogos Deixa eu contar Aqui para vocês No nosso campus Há o seminário E há muitos Jovens Que estão sendo preparados Para ser pastor E eu como não tinha Tanta experiência com o texto E quando eu falo Experiência de vida Eu queria saber Como as outras pessoas Se relacionavam com o texto E eu pedi Para que eles pudessem Estudar o texto E a gente conversar E em um dos dias Aqui durante a semana A gente passou Bom tempo Conversando sobre o texto Dialogando sobre o texto E tem sido uma benção Ser pastor deles E eles têm nos ensinado Muito Mas é muita coisa E eu aprendi que Que quando Deus fala Ele fala para várias pessoas E não só para uma E não só sou eu Que tenho um pouco Relacionamento com esse texto Ou melhor Tinha Porque depois dessa semana Está no coração Duas maneiras Duas chaves Interpretativas Para compreender o Salmo 91 A primeira chave E isso talvez você não tenha Tanto costume Com a linguagem Que eu vou utilizar agora Mas ela é simples de entender A primeira chave Interpretativa do texto É compreender A nova e a velha aliança O Velho Testamento Ele é baseado Em uma aliança Que foi construída A partir de um processo No qual Exercia a necessidade Existia a necessidade De sermos fiéis E obedientes Veja, eu não estou falando De salvação Cristo sempre foi O padrão de salvação Sempre, sempre Num Velho ou Num Novo Eu estou falando De relacionamento com Deus Porque Deus tinha Na expectativa De utilizar as tradições Comuns da época De quando as pessoas Recebiam bênçãos materiais Elas percebiam Que Deus estava Abençoando elas E aquele Deus Que abençoou a nação Era poderoso Entende? Então Deus se vale Do povo de Israel Para abençoá-los De tal maneira Para que eles pudessem Perceber Que Deus era Deus E as nações ao redor Também percebessem isso Então Deus abençoa Muito a nação de Israel Muito a nação de Israel E essa é a velha aliança Nesse contexto Deus cria uma oportunidade No qual ele deixa Isso muito claro Se você tem o hábito De estudar um pouco da Bíblia Ou se você tem o hábito De assistir sermões E se você é um estudante Sério da palavra de Deus Você vai perceber Que há dois momentos E dois montes Que se destacam No que eu estou dizendo Que são os montes da bênção E os montes da maldição Um dos montes Gerezim E o outro Ebau Ebau é justamente O monte Onde Deus estabelece Esse padrão E diz Se vocês forem fiéis Vocês vão ser Muito abençoados Se vocês forem fiéis Vocês vão receber Muita Muita graça Da minha vontade Porque eu quero Que vocês brilhem Eu quero que vocês Se destaquem Eu quero que as pessoas Percebam que eu sou Um Deus todo poderoso E eu quero que vocês Sejam o centro E tudo possa convergir Para vocês E esse texto O Salmo Que logo Vem depois Do Salmo de Moisés E ninguém sabe direito Quem é o salmista O escritor do Salmo Ele tem essa perspectiva Na mente E quando ele escreve Ele escreve Dentro da perspectiva Da velha aliança Descrevendo as bênçãos Daqueles que são fiéis Porque é as mesmas bênçãos Que foram descritas No outro monte No monte das bênçãos Então esse é o primeiro momento A primeira coisa Que você tem que entender O contexto do Salmo Refere-se A velha aliança O contexto do Salmo Se refere A Israel Como nação A perspectiva De Israel Como nação Lógico Você está pensando assim Mas Binho Mas nós somos A igreja de Deus Sim, mas não A igreja mais física Mas a igreja espiritual A gente caminha De uma maneira diferente Quando Cristo vem Morre por nós Ele abre um outro precedente Ele abre uma nova estratégia De comunicar às pessoas Ele não diz mais Vai ser um povo Ele diz Vai ser pessoas É por isso que a gente diz Você é a igreja Porque não é mais A estrutura do templo Do prédio Que faz a diferença Mas são as pessoas Sendo condutores Do amor de Deus Para que as outras Possam perceber Que Cristo existe Ele está dizendo Olha Eu não vou mais Fazer uma benção Estrutural Em um templo De uma nação Eu vou abençoar pessoas Para que as pessoas Possam entender E as pessoas Possam conhecer Através das outras As cartas vivas Que eu as amo Eu prefiro essa Confesso Tenho dificuldade Em estruturas muito grandes Que servem pouco Mas gosto de pensar Em estruturas simples Que servem muito No tempo de Israel As bênçãos materiais Revelavam esse Deus As bênçãos revelavam Que o Deus Daquele povo era maior Hoje Ele se vale do amor Através de nós A segunda chave Para a gente poder entender Esse texto Além da percepção De contexto Para quem foi escrito Período Modo de pensar Cosmovisão É como Jesus Se relaciona Com o texto Do Salmo 91 Eu penselei Dois textos Conhecidos de muitos Um Mateus capítulo 4 Versículo 5 O outro Lucas capítulo 10 Versículo 19 a 20 No capítulo 4 Versículo 20 Versículo 5 Perdão Jesus está sofrendo As suas As tentações Clássicas e diretas Que Satanás Infligiu em sua vida E nesse versículo Satanás Olha para Jesus E cita o Salmo 91 Dizendo Olha, vem cá Se você não disse Que Se tivesse alguma pedra Se tropeçasse Anjos viriam em seu socorro E aí Jesus olha E fala assim Opa, peraí Mas a Bíblia também diz Que você não deve tentar o Senhor Às vezes eu Percebo Que algumas pessoas Se valem no Salmo 91 Com essa perspectiva De tentação o Senhor Cometendo o pecado Vira e mexe Aparece uma história De alguém Que leu o Salmo 91 E entrou dentro De uma cova dos leões Sabe a pessoa Que se arrisca De um processo Tão descuidado Do pensar de vida Assim Posso falar Está de idade avançada É o público de risco Mas ele fala assim Não Salmo 91 Sou fiel Vou lá na reunião dos jovens Vou lá no No estádio A gente está falando disso Que a Bíblia deixa claro E Jesus está descrevendo isso Que isso é tentar a Deus Não é porque Deus está do seu lado Não é porque Deus está cuidando de você Que agora você vai se colocar Em situação que Ah, meu amigo Deus é meu E eu encaro qualquer coisa Não é esse o contexto Quando a gente se organiza Como campos Se organiza como naspe Se organiza como igreja Se organiza como nação A gente está cuidando Para que a gente possa ter A proteção de Deus E não cometer o que Satanás Estava insistindo Provocando que Jesus fizesse O segundo texto Que eu pincelei Que nos ajuda a entender Melhor o Salmo 91 Nos dias de hoje No qual nós vivemos É o que está descrito Lá em Lucas Capítulo 10 Versículo 18 ao 20 Jesus disse Eu sei Eu vi a queda de Satanás Parecia um raio Caindo do céu Perceberam o que eu dei a vocês? É um salvo conduto Para caminhar No meio de serpentes E escorpiões E uma proteção Contra qualquer ataque Do inimigo Ninguém pode Pôr as mãos Em vocês Mas o grande trunfo Não está na autoridade De vocês Sobre o mal E se na autoridade Da presença de Deus Em vocês Deus pega o texto E espiritualiza ele Dá uma amplitude Tudo bem Ele foi escrito Num contexto Da velha aliança Ele foi escrito Para um público específico Havia uma coordenação Uma dinâmica Para aquilo Mas Jesus pega o mesmo texto Em uma oportunidade E agora ele lança Uma nova luz Ampliando E espiritualizando Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo aqui Que Deus não vai dar bênçãos Para nós Deus vai dar Entende? Eu não estou dizendo Que de um determinado momento Num desastre A gente seja protegido Eu não estou falando Que se você tiver um comércio E você é um guardador Do sábado Deus não vai operar milagres Para que você continue Com o seu comércio E seja fiel ao sábado Não estou dizendo isso Não é isso Ou muito menos Que em alguma situação De histórias Que nós já vimos Na igreja No Provai Vede Em livros Da casa publicadora A gente não encontre Pérolas Dos milagres de Deus Porque Deus Quer fazer isso Eu só estou dizendo Que o maior milagre E a maior bênção Ele já deu Que é só por mim E por você E eu não preciso Ficar esperando Que agora Deus Faça mais milagres Só para confirmar Que Ele é o Deus Todo-Poderoso Na minha vida E na sua vida Se você olhar Na sua Bíblia Em qual plataforma Você estiver Você vai perceber Que o Salmo 91 Termina com uma palavra Olha aí Folheia Corre o olho Último versículo Eu o presentearei Com uma vida Longa E a vocês Ou e a você Mostrarei A minha Salvação Eu preciso ser honesto Com vocês, tá? Essa salvação aqui É salvação dos perigos Todas relacionadas Ao que o Salmo disse Mas como o Senhor Jesus Espiritualizou Este Salmo Como Ele deu Uma amplitude diferente E a própria raiz Da palavra salvação É a própria raiz De Jesus O Josué Que são da mesma linha Eu consigo ver O Senhor Jesus Se mostrando aqui Eu consigo perceber O Senhor Trabalhando na minha vida A despeito das vivências E do que o texto diz Podendo eu Hoje Me aproveitar Do Salmo 91 E colocar na minha vida Eu aprendi Que filho Que é filho Pede coisas ao pai Filho Que é filho Pede E o pai gosta Às vezes ali Se aproxima de mim E diz Papai E ela tem um jeito Todo especial Eu tenho uma filha De 5 anos Ela olha pra mim Quebra o pescocinho Muda o tom de voz E diz Papai Eu te amo Você pode Cortar uma fruta Pra mim Eu estufo o preto Você que é pai Que está assistindo Que está com o seu filho Do lado Sabe o que eu estou dizendo E corta Eu sei que você Que é pai Que tem o seu filho Aqui no Naspe Está com o coração apertado Pensando Como é que vão ser O futuro Será que eu vou ter condição De mandá-lo pra cá De novo Será que eu vou ter condição De mantê-lo aqui Ei pai Cada dia o seu mal Ei pai Mãe Presta atenção O que eu vou dizer pra você Confia E o mais ele fará Ei pai Mãe Que está ansioso Com essa situação Deixa eu te dizer Um negócio muito especial Pra você Nunca vi Um justo Mendigar O pão O senhor vai cuidar De você Deus vai cuidar De você E de sua família Ei Jovem O Naspense Que está espalhado O que está aqui Dentro do nosso campus Fica tranquilo Não se preocupa Não mais do que O necessário Confia Deus tem interesse Que você continue Construindo sua vida Relacional com ele Aqui também Confia nele No mais Ele fará Pedir coisas pro pai É papel do filho E proteger os filhos É papel Do pai Eu acredito muito nisso Quando eu estava preparando Essa mensagem Abri em uma das minhas bíblias E encontrei esta carta Carta de 1990 Lógico Não fui eu que escrevi Mesmo com os cabelos Já começando a ficar brancos Não sou tão velho assim E eu li a carta Com lágrima nos olhos Como filho Também estou preocupado Com meu pai E com minha mãe Mas confio Em Cristo Jesus E nas promessas da Bíblia Porque eu sei Que não é só o Salmo 91 Que me traz em tranquilidade Há muitos outros Vou ler a carta pra vocês No período que a gente ainda escrevia a carta Hoje a gente manda um WhatsApp Faz um texto no Instagram Para os pais Um textão do Facebook Uma foto constrangedora Ainda bem que Foi em carta Parapiranga Era o local O que meu pai estava comportando Vendendo livros Para poder pagar a faculdade dele E sustentar A nossa família 19 de maio De 1990 Eu sei que depois Que eu escolhi essa carta Haverá consequências Mas Não da minha família Tá? É dos alunos Meu querido filho Ébinho Naquela época Ele não me chamava de Binho Era Ébinho E é Bargiano e nordestino Fala É Não e Como vai você? Está comendo pouco? Filho Tenho saudade de você Assim que eu puder Logo estarei aí O que eu estou pregando hoje Sobre questões financeiras Eu sei Na minha família A preocupação Sabe? Meu pai deixava a família Em casa Dois filhos A esposa E ia Saia pelo mundo Para trabalhar Para conseguir pagar A escola dele A faculdade dele A faculdade da mãe E os estudos Diz assim Filho Tenho saudade de você Assim que eu puder Logo estarei aí Ébinho Peça-lhe que Continue a estudar Para tirar boas notas E não esqueça Do culto de manhã E à noite Estude a lição Da escola sabatina Com a sua mãe E já comece A estudar a Bíblia Você está lendo Muito bem Ébinho O papai ora Todo dia Para que Jesus Envie os anjos Para proteger você Tanto de dia Quanto de noite Quando está escuro Não precisa ficar Com muito medo Jesus está do seu lado Protegendo e cuidando Para que nada Lhe faça Mal Quando você estiver No escuro Chame por Jesus Lá no coração E acenda a luz Jesus está pertinho De você Ok? Prepare-se para jogar Gude com o papai Será quem vai ganhar De nós três Lá em casa São Na época Tinha o mais velho E eu Hoje são três Parabéns pelo prêmio Do mês A mesada É de Cem cruzeiros Um beijo E abraço Do papai Que ama muito você O papel dos pais É proteger seus filhos E o Senhor É um tremendo De um pai Nosso Deus É o Deus O Salmo 91 Não é porque O contexto mudou Ele é o mesmo Deus Hoje E sempre será Para sempre E Ele está querendo Cuidar da gente Cuidar de você Cuidar de mim Cuidar de todos nós Em todos os momentos Com a leitura do Salmo Eu aprendi três coisas Uma É que Deus Ama Proteger E abençoar Segunda coisa Que eu aprendi Ele escolhe Qual é o melhor momento De fazer isso Nesse novo contexto Na nova aliança Ele escolhe o momento Que Ele vai fazer isso ou não Não depende tanto Da minha ação Não depende tanto Da minha fidelidade Eu já sou salvo Em Cristo Jesus Mas agora Ele escolhe E escolhe De acordo com aquilo Que vai poder me ajudar A me salvar Às vezes é uma prova Para modelar meu caráter Às vezes é uma bênção Para eu reconhecer Quão grande e bondoso Ele é Ele vai trabalhando com a gente E a terceira coisa Que eu aprendi É que eu devo Continuamente Não por bênçãos Não por bênçãos Me assentar Sobre a sua sombra Por fidelidade Ao seu amor Porque a maior bênção Ele já me deu E hoje Eu estou aqui Por isso E é sobre isso Que nós vamos orar Com a canção Cantada pelo Pedro Porque ela vai Com certeza Fazer muito bem Ao meu E ao seu coração Meu Deus é Grandioso Tem um mundo Tem um mundo Mais por perto Como é que ele me vê Como é que pode me escolher Fazer de mim o que eu não posso ser Ao lado dele Ao lado dele o gigante é derrotado O reino restaurado As guerras deixam de existir Inimigos vão cair Posso enfrentar qualquer batalha Se ao lado dele escolho caminhar Não canto a vitória pela espada O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus E nem nunca vai mudar Meu Deus é brisa mansa Não se cansa De soprar Quando fujo E me perco Vem correndo me abraçar E eu que nada sou Mais uma multidão Pequeno grão de areia Como é que ele me vê Como é que pode me escolher Fazer de mim o que eu não posso ser Ao lado dele o gigante é derrotado O reino restaurado As guerras deixam de existir Inimigos vão cair Posso enfrentar qualquer batalha Se ao lado dele escolho caminhar Não canto a vitória pela espada O Espírito de Deus Comigo está Ao lado dele o gigante é derrotado Ao lado dele o gigante é derrotado O reino restaurado As guerras deixam de existir Inimigos vão cair Posso enfrentar qualquer batalha Se ao lado dele escolho caminhar Não canto a vitória pela espada O Espírito de Deus O Espírito de Deus Comigo está Comigo está O Espírito de Deus Comigo está O Espírito de Deus Comigo está Querido Deus Querido Deus Obrigado mesmo Muito, muito Pela vida do Pedro Porque ele é uma bênção Nesse campus Ele é uma bênção Para todos nós Obrigado pela música cantada Que traduz muito do que sentimos Obrigado Senhor Pelo Unaspe Por tudo que ele faz Por nós e pela comunidade Que o cerca Obrigado Senhor Porque o Senhor Constrói neste lugar Em cada coração O teu reino Pouco a pouco Obrigado Senhor Porque nesse momento Milhares de Unaspenses Com suas famílias Amigos do Unaspe Assistem uma mensagem De esperança Uma mensagem de fé E uma mensagem que nos fortalece Para continuar a jornada da vida Até que o Senhor volte E que finalmente O Salmo 91 Seja completo Na vida de todos nós Nós oramos E te agradecemos Amém 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 Estou tentando descrever O que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas pra contar Tanta coisa pra dizer Conversar sem me importar com o porquê Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a ti Teu silêncio, a tua voz São as pausas musicais Da canção que ecoa dentro de mim O meu grito transbordou Um sorriso, a gratidão Tempestade que me ensina a ouvir Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a ti Venha a nós Venha a nós o vosso reino Seja feito teu querer Nesta terra e também no céu E eu desça ao ser tentado Nos livrai de todo mal Teu é o meu reino Teu é o reino para sempre Amém Basta crer Estar em oração Confessar, reconhecer Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a ti Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a ti Quero estar ligado a ti Quero estar ligado a ti Com a fortuna Existe, ó Deus, minha condição Clermuda, seja bom O nosso nosso trabalho É pérdiegado, že Conta fé, que mestrou Sequência Gracias, ó Deus! Não sei Conta, ó Deus 님 É per visitar Cantará